O canal televisivo Record sofre ataque de hackers e perde o controle de sua programação. Maíra Card é condenada à prisão após calúnia e difamação contra um médico da Paraíba. Incêndios florestais causam danos graves em estátuas da Ilha de Páscoa, no Chile. Rumores apontam que facções de Natal na capital do Rio Grande do Norte deram autorização para crimes serem realizados por lá. E a repercussão é a destruição da ponte que liga a Rússia com a Crimeia. Vamos falar disso tudo no vídeo de hoje. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem um absurdo da semana. Hoje eu estou aqui com a presença de Lucas Seca. E aí, Lucas Seca? E aí, estamos aqui de novo, né, Fabio? Aí, ó. Por quê? Porque o Digo não está... O Digo não está... É sempre bom pontuar, porque também tem uma galera que é fã do Digo mais do que qualquer coisa. Ah, sim, com certeza. Tem uma galera que fala, por quê que o Digo não está? É, eu fico de olho lá nos comentários e sempre está... Mas vai ser uma galera que é fã do Lucas Seca também. Ah, vamos ver, né, se eu tiver a altura do que a galera acha, hein. Será que vai ter algum perfil aqui embaixo? Lucas Seca comentando. Pode ser. Pode ser, também tem. Ou não. Mas vamos ver. Se tiver, eu vou chorar. Vai ficar feliz? Vai chorar? Vou chorar de felicidade. De felicidade? Com certeza. Faz tomadas para a tua mãe, para a família. Sim. Eu sempre falo, ó, mãe. Apareci lá falando junto com... Comentando junto com o Bruno lá. Isso aí é sinal de humildade, né? Aí, ó. Tem potencial. E daí minha mãe olha e fala, meu Deus, que orgulho. Tá, e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes para esse vídeo de hoje. Eu acho que uma meta de like boa é 13.850. 13.850 likes. E agora vamos para a quinta posição para falar sobre um ataque que a Record sofreu aí de hackers, né, recentemente. Na verdade, no dia de hoje, na manhã de sábado, né? E isso fez com que a programação ao vivo do canal fosse interrompida. Isso foi na hora que o programa Fala Brasil estava no ar e então o sistema da emissora foi invadido. O programa iria até o meio-dia, mas não pôde ser finalizado. O início do ataque foi por volta das 9 horas da manhã. Então, o Meteor Paz foi o primeiro a informar que a emissora não estava conseguindo ali, né, colocar nenhum tipo de programa ao vivo no ar. Ou seja, por isso estava passando uma programação que é chamada de pauta fria, né? Que é uma programação que pode ser passada em qualquer momento. A Record também estaria correndo o risco de perder todo o seu sistema de arquivos. Isso porque estava sendo invadida, né? Por conta do ocorrido, então, alguns funcionários já foram até dispensados do trabalho no dia de hoje e até que o problema seja resolvido. Existe também um grande número de reclamações de pessoas que não estão conseguindo assistir os programas pelo aplicativo da Record, que é o Play Plus. Ou seja, também estaria fora do ar, talvez como uma forma de segurança até, né? E a Record, por enquanto, não se posicionou, pelo menos até o momento que a gente está gravando esse vídeo. Na quarta posição, a gente vai falar sobre a Maíra Cardi. Para quem não lembra, a Maíra Cardi, na minha opinião, ela foi a grande estrategista do último vencedor do BBB. Com certeza, com certeza. O BBB é muito falado durante quatro meses no Brasil. E ela foi quem fez todo o perfil ali do cara vencedor. Inclusive, ela percebeu um negócio que eu acho que é uma tendência a acontecer daqui para frente e que já aconteceu várias vezes. Que a pessoa, a gente está vivendo uma geração que existe cobrança, uma cobrança muito maior por cada erro que é feito. E que essa cobrança vem em massa por conta da internet. Quando alguém, por exemplo, erra e cai no circuito da grande mídia da internet, essa pessoa é exposta para todo o Brasil. E aí todo o Brasil vai até a pessoa para cobrar sobre o erro que ela cometeu. Antes era um amigo que ia chegar e falar, pô, tu está vacilando. Agora são milhões de pessoas que podem chegar. E aí, às vezes, vem até uma cobrança que é indevida, que é maior do que deveria. E nisso, muita gente acaba ficando com medo dessas cobranças. E acaba tendo um movimento contrário que surge. Que é simpatizar justamente com quem vem sendo cancelado. Justamente com quem está por baixo, nessa onda da galera aí. Então, por exemplo, a gente teve lá o Biel na fazenda. A gente teve o Dado do Olabella, que tinha acabado de bater na Luana Piovani. Vai lembrar isso aí. A gente tem o Arthur Aguiar, que tinha traído a mulher dele também um monte de vezes. Esse aí é doideira, né? Então, tipo, são pessoas que entraram com a reputação lá embaixo. Porque as outras também, que entram com a reputação limpa, em algum momento vão cometer um erro durante três meses. Porque ninguém é perfeito durante três meses. E algum erro não quer dizer que a pessoa vai cometer um crime. Quer dizer que a pessoa vai cometer um erro. Às vezes a pessoa não vai lavar uma louça. Vai falar, pô, estou cansado. Hoje não vou tomar no c... E não vai lavar a louça. E aí vai aparecer lá, pô, cara, não lava a louça. Preguiçoso. Mimado. É, mimado. Preguiçoso do cara, tá achando que os outros são teu empregado. E aí já começa, tá ligado? Então, numa dessas, o cara vai acabar sendo cancelado. Enquanto o outro já tá cancelado. Então ele vai chegar num patamar que o outro tá desde o início. E o outro só tá evoluindo de lá pra cá. Enquanto esse aqui vai ter que construir tudo de volta a admiração. Entendeu? Então eu acho que essas pessoas passam a ser vitoriosas aqui pra frente. Elas vão ter uma vantagem. Quem tiver um cancelamento por trás, um cancelamento prévio. E ela, vendo tudo isso, deu uma nova imagem pro Arthur de um cara fiel, de um cara que amava sua esposa, que tinha se arrependido, que tinha se entregue pra Deus e tudo mais. Só que, pelo jeito, ela descobriu, no dia da final, inclusive, do BBB, que o Arthur já tinha traído ela com duas mulheres, pouco antes de entrar no programa. Inclusive, ele ficou até três dias antes de entrar no programa. Então, ela teria descoberto isso. E aí teria ficado com ele aí um ano, meio que no banho-maria. Não sei se tinha contrato. Olha só. Exatamente um ano depois do programa ali, né? Então agora que a gente tá tendo aí um final de vários contratos que o Arthur tinha pra cumprir, a gente vê que esse separado talvez tenha sido também uma junção por conta desses interesses contratuais. Que é normal, inclusive, acontece direto. A gente tem grandes casais que se mantêm juntos por tempos, só pra poder continuar com o contrato. O Will Smith, por exemplo, com a esposa dele, por um tempo foi assim, pelo menos o que era divulgado era assim. Eles não eram mais um casal somente entre eles. Tinha um relacionamento, inclusive, aberto e tudo mais. Então, pelo que se sabia, era isso, né? E aí veio essa notícia pública de que eles tinham separado recentemente por conta desse problema das traições. Só que a notícia pareceu uma cortina de fumaça pra cobrir uma outra notícia, onde ela foi condenada, inclusive condenada à prisão, que eu acho daí já demais, porque ela falou bosta de alguém, mas falar bosta não deveria também botar ninguém na cadeia. Quem conhece uma cadeia do Brasil sabe o quanto que é ruim, não é um lugar pra você colocar qualquer pessoa que falar uma bosta lá dentro, entendeu? E ela, então, que foi condenada a nove meses de prisão, tinha xingado um médico em uma live. Isso porque o médico tinha criticado um método que ela tinha ensinado pra perder peso e tudo mais. E aí, nesse conflito, ela conseguiu mudar a pena dela pra um pagamento de 24 mil reais pra esse médico. O médico é o Bruno Cosme, da Paraíba, que é um nutrólogo. Então, essas duas notícias saíram juntas, essa condenação dela, junto com a separação aí do Arthur, né? Bom, na terceira posição, a gente vai falar dos estragos que foram feitos ali nas estátuas da Ilha de Páscoa, que são aquelas estátuas famosas que tem até no filme Uma Noite no Museu, né? A Ilha de Páscoa, que fica ali na região da Polinésia, que pertence ao Chile, sofreu aí com vários incêndios florestais que, inclusive, tomaram boa parte do parque. O parque é protegido e que é muito difícil de ser acessado. Não conseguiu ter uma ajuda necessária dos bombeiros e, por isso, teve uma devastação muito grande, né? Eles estimam que cerca de 80 monumentos foram afetados pelas chamas, ou seja... É muita coisa, mano. É muita coisa. Boa parte foi afetada, né? A ilha que é conhecida como Rapanui, por conta do povo Rapanui que existia lá antigamente, né? Tem um prefeito chamado Pedro Edmonds e ele disse o seguinte... O dano é incalculável, imensurável, também é irreparável, porque o fogo aquece a pedra e a pedra racha. Nossos cientistas, juntamente com a administração do Parque Nacional Rapanui, terão que ir à ilha para fazer a análise correspondente e ver quão grande é o dano e o que faremos no futuro. Não sei se há solução para isso. Ou seja, ele já colocou uma previsão até pessimista, né? Falando que provavelmente vão ter coisas que vão ser irreparáveis. O incêndio foi muito grande e destruiu cerca de 100 hectares do parque. Realmente uma área muito grande, né? E ele afetou também um vulcão, que é o vulcão Hano Harako, e chegou até a pedreira onde a antiga civilização que morava lá em Rapanui construiu os moais, que é onde ficavam essas pedras. Então, aquele local que a gente conhece, das fotos e tudo mais, o cartão postal, foi destruído, basicamente. Agora as autoridades vão investigar, mas já tem uma hipótese, que é uma das linhas de investigação, né? De que o incêndio teria sido feito de forma intencional. Ou seja, alguns agricultores dali, interessados em plantar o local e também criar gado por ali, tacaram fogo no parque e queimaram toda essa reserva. Na segunda posição, a gente vai falar sobre o crime ter sido liberado em Natal. Olha só. Tudo começou com algumas declarações que foram polêmicas, né? De um deputado estadual eleito, que se chama Wendell Lagartixa. Ó, Wendell Lagartixa. Bom, ele é um policial e tem um discurso bem forte sobre o combate ao crime, certo? Ele é um cara que se posiciona totalmente contra o combate. E você já deve imaginar mais ou menos como é que ele fala, né? Tem bastante igual pelo Brasil. E isso teria provocado uma reação nas facções criminosas do Estado, que agora, segundo as autoridades, aumentou a sensação de insegurança nas ruas. Por quê? Porque tem uma facção local chamada Sindicato do Crime, que agora supostamente vai lembrar que isso é o que está sendo dito, né? Não tem ainda uma comprovação. Nem a própria polícia ainda confirmou isso. Mas também a polícia falou que não duvida nada. Inclusive, o representante da polícia falou que provavelmente isso aconteceria porque eles querem dominar alguns locais. E se esses locais começam a revidar, né? Se o Estado começa a revidar, eles também começam a aumentar a força. E aí vai ter uma queda de braço. Onde, inclusive, o Wendell falou o seguinte. Eu quero ver até onde vai essa queda de braço. Quem vence são os vagabundos, somos nós. Olha só. Então, tipo, no meio disso tudo está a população ali, né? Porque agora, pelo que dizem, teve uma liberação para que o crime atacasse em regiões onde não tinha ataque antes, porque eram regiões ali onde o crime poupava. Isso tem em toda a cidade, né? Tem locais que você sabe que você não é roubado. Tem local que você sabe que é roubado. Tem mais ou menos isso aí. Basicamente, a cidade toda virou um local perigoso. E, inclusive, as motos e carros poderiam ser levadas para o local onde essa facção local cuidaria, né? Onde seria o centro dessa facção local. Bom, então, essas acusações são muito fortes, obviamente. E se elas forem reais, provavelmente a gente vai ter uma confirmação com um número muito grande da violência lá por Natal. Se você é de Natal, se você está vivendo isso agora e está percebendo realmente que está tendo um aumento da violência, comenta aqui para a gente, porque até pela mídia fica difícil de saber, por conta da pouca cobertura que existe de lá, né? Então, por favor, comenta aqui para a gente o que você está vivendo e se você tem uma experiência própria para dividir com nós. Bom, na primeira posição a gente vai falar sobre a ponte que foi destruída ali, que fica entre a Rússia e a Crimeia. E aqui é até um detalhe bem grande, né? O que é Rússia e o que é Crimeia? Porque Crimeia é onde teve todo aquele início, aquela guerra lá em 2014 e tudo mais. Foi o primeiro lugar que teve a guerra entre Rússia e Ucrânia, certo? Que foi a guerra de 2014. A gente teve um monte de revoluções surgindo por conta disso. O Zelensky só é presidente por conta disso, porque os caras queriam um cara de fora da política, que já não aguentavam mais, porque os políticos que entravam iam lá e acabavam fechando com a Rússia em algum momento. A Ucrânia nunca conseguia entrar para a OTAN, a Ucrânia nunca conseguia entrar na União Europeia. Então, foram lá fechar com o Zelensky, certo? Falaram, pô, esse cara vai botar a gente lá. Começou então a ter de novo uma briga entre Ucrânia e Rússia que acabou nessa guerra. Então, esse local é a primeira conquista russa. Se você parar para pensar, já tem quase uma década que os russos estão lá. E há um bom tempo, eles foram desenvolvendo o local. Em 2018, eles colocaram uma ponte para lá. E essa ponte serve para mandar equipamento militar, basicamente de início, e depois para realmente tornar o local uma propriedade da Rússia. Assim como os outros locais que foram invadidos agora, em 2022, e que a Rússia também anexou. Vai lembrar que recentemente a Rússia lançou um plano que é o do mundo russo. Esse mundo russo é um plano de proteção de todo o território russo e de todo o cidadão russo, que vai receber a proteção do governo total. Isso quer dizer o quê? Se for necessário, por exemplo, atacar um outro país para defender as vontades russas, vamos fazer. E se o nosso país for atacado, a gente vai usar tudo que tiver ao nosso alcance para poder também revidar. Então agora, a Crimea, que na interpretação da Rússia, que é muito importante isso, porque o que importa é a interpretação dela, e não do mundo, por exemplo. A Crimea, que pertence à Rússia, tendo essa ponte, teve uma explosão na ponte, que liga justamente o território russo até lá. Então, tipo, é inclusive um ataque simbólico, é um ataque de rompimento, né? E é um ataque que é cometido no dia do aniversário do Putin. Nossa. Então, é um ataque, novamente, simbólico, né? Segundo as autoridades russas, um caminhão explodiu e incendiou ali sete tanques de um trem de carga que estava transportando combustível. Então, a explosão foi grande, né? Nessa explosão, três pessoas teriam falecido. O Comitê Nacional de Antiterrorismo da Rússia disse que o incêndio foi causado por uma bomba que foi detonada em um caminhão, nesse caminhão, que explodiu perto ali de onde estava o trem, que estava cheio de combustível, né? Duas das pessoas que faleceram no local já tiveram o corpo recuperado e a terceira vítima ainda não tem nenhum dado divulgado sobre, né? Inclusive, um trecho da parte rodoviária, ou seja, onde passam os carros, da ponte desmoronou na hora, na hora que foi destruída ali, caiu e agora vai ter que ser feita uma grande construção, uma grande reforma no local. Talvez, agora, o que você esperasse é que a Ucrânia se posicionasse de uma forma muito passiva e falasse o seguinte, não, a gente não fez isso, não foi nós que fizemos, porque a gente não quer, a gente sabe que justamente agora a Rússia está pedindo um motivo para fazer um ataque maior. A gente não quer ter dado um motivo. Mas o conselheiro presidencial da Ucrânia, o Mikhailo Podolyak, veio a público e disse o seguinte, isso é só o começo. Tudo que é ilegal deve ser destruído. Tudo que foi roubado deve ser devolvido à Ucrânia. Tudo que está ocupado pela Rússia deve ser expulso. Cara, isso daqui é uma resposta muito pesada, porque ele nem assume que foram eles que fizeram, mas ele fala que é esse o caminho. Ele fala, vai ser por aí, a gente vai retomar. Que é o que Zelensky falou recentemente. A gente quer, inclusive, aquilo mesmo, a gente quer tudo, tudo tem que ser devolvido para a Ucrânia. A nossa guerra começa em 2014, o mundo começou esse ano, mas desde 2014, a gente quer de volta a Crimea, tá ligado? E já o Ministério Exterior da Rússia, que se posiciona ali, né, de forma diplomática para os outros países, falou que a Ucrânia, através dessa explosão, mostrou sua natureza terrorista. Ou seja, mostrou sua verdadeira face, né? Agora o Putin pediu uma investigação séria e a fundo no local, né? E inclusive, olha que doideira, cara, o Kremlin já tinha alertado sobre um possível bombardeio naquela ponte e tinha ameaçado responder com ataques a centros de comando de Kiev. Ou seja, Kiev não está mais nessa guerra. Kiev, inclusive, tem embaixadas que voltaram para lá. A gente teve visita de presidentes de vários países por Kiev para demonstrar que Kiev é um local seguro novamente. Kiev pode ser atacado novamente por conta da destruição dessa ponte, que é uma escalada na guerra, que justifica, por exemplo, a mobilização de 300 mil homens, que aconteceu agora, que justifica as notas que a Rússia vem emitindo recentemente, falando do plano do novo mundo russo, falando da nova ordem mundial e tudo mais. Então, todos esses argumentos que vão sendo lançados, que a gente vem trazendo aqui, no final fazem parte de uma coisa só, que é um posicionamento russo antes de agir. E a Rússia, ela é sempre assim, tá? A razão dela talvez não seja a razão do mundo, mas na razão dela, ela sempre está dentro da razão. Ela sempre constrói a sua história e ela conta para o seu povo da forma que ela acredita que a história é feita, para eles estão agindo corretamente. E, por exemplo, essa história de que o caminhão explodiu já está sendo contestada, porque pouco antes da explosão é visto um clarão ali no local. Então, talvez, possa ter sido um míssel que veio de longe e atingiu o local, atingiu o caminhão, ou atingiu ali o tanque, e aí sim explodiu. Por isso que essa perícia que vai ser feita hoje é muito importante para a nossa história. E quem vai estar fazendo vai ser a Rússia. Se for do interesse da Rússia, por exemplo, simular um ataque contra eles mesmos, eles podem deixar que foi um ataque, ter um ataque feito ali pelos ucranianos, com um caminhão bomba, né? E aí pode revidar da forma que vai entender, entendeu? Agora, se for, por exemplo, realmente um ataque de Kiev, a gente pode ter realmente a Rússia tendo a seu favor um argumento para voltar a atacar Kiev, entendeu? De qualquer forma, essa destruição aqui da ponte, ela tem grande simbolismo e ela deve ser um dos principais argumentos aqui para frente para o aumento da violência nessa guerra entre Ucrânia e Rússia. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou os temas. Se você gostou, ficou curioso para saber o que foi acontecer durante a semana, vai lá e assiste tudo que vem rolando aí no Planeta Novo e também assiste os nossos vídeos de curiosidade e tudo mais. A gente tem vídeos de como surgiu a Cannabis, como surgiu o que mais? O MDMA. O MDMA, como surgiu o islamismo, para você que gosta de coisas mais históricas mesmo. Então, tem todo tipo de vídeo aí. Tamo junto, valeu, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho